Deixa eu provar pra eles. Deixa eu provar pra esse pessoal que tava na câmara de cá, que correr aqui em Minas Gerais é barra pesada. Se na cidade tá assim, imagina na cidade, quer ver? A Carmen Azote, que é a nossa telespectadora e moradora da rua, o Fleto Jacola, no bairro industrial em Contagem, tá indignada. E eu também. Há dias um buraco na rua em que ela mora atrapalha a vida dos moradores e também assusta. Cansada de esperar uma solução, os moradores do local sinalizaram um buraco com um galho de árvore e mediram o tamanho do estrago. Ela gravou um vídeo, mandou pelo WhatsApp da TV Alterosa e eu mostro pra você. Vamos ver. Nós estamos aqui na rua Alfredo Jacobi, professor Alfredo Jacobi, no bairro industrial, pra registrar mais um descaso da prefeitura. Nós estamos aqui com essa cratera que abriu aqui, no meio da rua. Vocês podem ver a fundura que tá. Três por três. Três por três de largura, essa cratera que foi aberta aqui na rua. E já fizemos o pedido pra prefeitura vir pelo menos analisar e não tivemos resposta. Nós vamos mostrar agora a profundidade dessa cratera. Entra lá, Sadaí. Olha só a profundidade dessa cratera que foi aberta aqui na rua. Três por três. Três por três de largura. A profundidade já tá de 1,20 m de profundidade. O negócio de ficar medindo o tamanho do buraco é complicado. A prefeitura municipal de contagem... Falei rápido, né? É porque eu tô com pressa. A prefeitura municipal de contagem, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, informa que uma equipe irá ao local ainda hoje para fazer uma avaliação do serviço a ser realizado. Em seguida, a equipe de serviços iniciará o trabalho no local. E é isso que eu quero ouvir, sem nenhuma falsa modéstia, de todas as prefeituras. Uma vez acionada não é por mim, não é pela TV Alterosa, acionada pelo povo. O povo é esse que votou em vocês, que acreditou em vocês. Tenha demanda, respondam ao povo através de nós, mas respondam ao povo. A prefeitura de contagem vai até lá, vai mandar a equipe pra verificar qual é o problema. Porque nos outros casos, por exemplo, eu sempre brinco. Vai querer que manda o quê? E nesse caso aí precisa, porque o Miltinho se alientava aqui no meu ponto. A senhora aí? Tá abaixo do asfalto. Então não é um problema do asfalto em si. É um problema da infraestrutura, sob a qual é esse Itaúco, tem que analisar com calma. E não são poucas as vezes que nós mostramos imagens aqui de carros que estão passando no meio do asfalto, um pouquinho, puf, cai e fica lá pendurado. Então tá aí. Prefeitura de contagem, obrigado por ter respondido. E parabéns pela resposta tão rápida pra nós aí. Inclusive espero que uma vez resolvido esse problema, eu possa até aí mostrar que o problema foi resolvido. Obrigado à prefeitura de contagem. Pula pra cá, mina.